O Alex já respondeu, falou para levar para a clínica e colocar no soro antiofíndico o mais rápido possível. Isso aqui é jararaca, tá? Ei, Dara. O que foi que fizeram com você? Ele falou que pegou no rosto e dá para ver porque esse focinho dela é mais fino. E aqui no pescoço, segundo ele. Está velhinho você, está velhinho, meu grandão, está velhinho. Bem-vindos a mais um Dica Animal. Hoje nós estamos com uma situação que vivenciamos agora já tudo mais tranquilo. Esse aqui é o Sabujinho. O Sabujinho tem uma companheira que vive com ele aqui, que é a Dara, que já teve um outro companheiro que vivia com ela e que não está mais entre a gente. A Dara ainda está com a gente, mas quase a perdemos essa semana. Porque olha o lugar em que eu vivo, no meio da natureza, e isso tem um preço. Invadir o ambiente, apesar que nada aqui é invadido, é tudo propriedade privada, mas eu estou ao lado de uma reserva. Eu tenho atrás de mim uma outra área também de mata. Do outro lado também, eu estou isolado, próximo à mata. Estar aqui isolado dessa maneira, para mim é importante, eu adoro viver mais afastado da cidade, mas isso tem um preço. Tem um ganho que é essa tranquilidade, tem um preço. Aqui circulam animais selvagens. E um dos animais que frequenta, uma espécie que frequenta a minha casa frequentemente, são as jararacas. Botops jararaca. Eu já tive um cachorro, que não deu tempo de salvar, um cachorro grande, um fila, que era o companheiro da Dara. Eu já tive, o próprio Zeus teve um acidente com jararaca duas vezes no rosto e sobreviveu, pensando em guerreiro. E agora foi a vez da Dara. Cachorros são curiosos, as jararacas, eu não tenho aqui muro, então os bichos saem de lá, vêm para cá, vêm para cá, de volta para lá. Mas às vezes o encontro entre os meus animais e as jararacas leva a serpentes, leva a acidentes que podem resultar em morte. Eu já tive uma cabra também que faleceu. Eu vou contar um pouco dessa história. Essa história está tudo bem agora, mas é uma história porreita. A gente quase perdeu esse bicho. Eu estava viajando no Jalapão, estava num domingo no Jalapão, quando eu recebo um contato do Odair, que é o cara que cuida dos nossos bichos aqui. E para o Odair me ligar no final de semana, ele sabe, só me liga se estiver desabando o mundo. Então se tocou o celular e é o Odair, tem algo a ver com o bicho e não é bom. Não é bom. Ele tentou se comunicar comigo algumas vezes e me mandou primeiro esta foto aqui. Eu não tinha visto e entendi depois que, como está numa caixa de transporte, uma jararaca, eu falei, meu, alguma coisa está errada. E aí eu comecei a me comunicar com ele, ele conseguiu ligar para mim, me disse que a gente estava com um acidente aqui num domingo com a Dara e eu já comecei a tremer. Passa aí para o baixinho esse endereço que está aí, em Budas Artes, é o primeiro endereço, tá? E eu falo para ele pôr no Waze, eu não estou conseguindo falar com o Alex, mas assim que vocês chegarem lá, alguém vai atender vocês, tá? Eu estou monitorando aqui, vai falando comigo. O Alex já respondeu, falou para ele ir para a clínica e colocar no soro o antiofídico o mais rápido possível. Avisa que é jararaca, tá? Manda bala. Ele estava tão em pane, tadinho, são os bichos dele praticamente, né? Acho que são mais dele do que meus. Ele está há 20 anos comigo, ele tem tanto amor para os animais, ele está todo dia com esses animais, ele fala com os animais aqui em casa, que ele entrou em pane e levou para o Alex. Eu vou mostrar o animal, vou mostrar a jararaca, para que você veja o tamanho do bicho e depois, obviamente, a gente vai até o hospital para mostrar a Dara. As jararacas são serpentes extremamente agressivas. Olha o tamanho desse bicho aqui. E assim, elas são animais defensivos. Eles não são animais que vão atacar deliberadamente, mas eles são animais que vão se defender com a única ferramenta que eles têm, que é a mordida. Um bicho desse pode levar facilmente uma pessoa à morte. Eu acredito que os cachorros têm mais resistência do que os seres humanos à toxina das jararacas. Eu vejo um efeito muito mais destrutivo nos seres humanos do que nos cachorros. Eu não sei se é porque os cachorros são mais ágeis e acaba a mordida não sendo tão eficaz, porque tem isso também. A mordida tem que ser eficaz, você tem que ter uma mordida plena, onde ela consiga descarregar, através das suas glândulas, descarregar toda a toxina da mordida. E eu não sei se o cachorro é mais ágil, ele acaba... E aí o acidente acaba sendo menor, ou se de fato a resistência dos cachorros é maior. Porque você imagina, eu já vi pessoas com as pernas completamente destruídas pela ação proteolítica dessa toxina. O que significa a ação proteolítica? Significa que ela derrete as células, os tecidos. Então, que é uma das funções justamente da toxina, além de ser uma ferramenta para ela poder auxiliar na caça, e ela se envolver em uma briga mais curta com o seu oponente, como às vezes pega um roedor. Por exemplo, um roedor é uma serpente dessa, tem trabalho. É um bicho forte, um roedor. Pegar um rato grande, ela tem trabalho. Mas aí é a toxina que faz o efeito de derrubar o animal mais rapidamente, para que o embate seja menor. Tanto que ela faz o seguinte, ela vai, morde e deixa o rato embora. E aí ela vai perseguir o rato, encontrar o rato morto e aí ela engole o rato. Mas também tem uma função da toxina de ajudar no processo digestório. Então ela realmente tem essa ação proteolítica que acaba derretendo os tecidos. Com o ser humano, cara, tem um acidente com esse bicho, é aquilo que fala, a jararaca ou mata ou aleja. E nos cachorros, surpreendentemente, olha, o Zeus levou duas mordidas no rosto. E a Dara, a gente vai acompanhar, ela levou também uma mordida no rosto e no pescoço. E segundo o veterinário, eu não vi ainda a Dara, não quis ver. Nós vamos juntos até o hospital para dar uma olhada nela. Um bicho desse porte, cara, num fragmento de floresta até bastante pequeno. É o único fragmento de mata que restou aqui nesse pedaço da Grande Aviana, é justamente esse aqui. Nós estamos cercados, tem uma comunidade lá profundo, tem casas para cá e tem ela no meio. Como que sobrevive um bicho desse? Rato, rato aqui não falta. Uma pena que, infelizmente, se não fosse pela toxina desse bicho, seria ótimo ter uma serpente andando por aqui, porque ela comeria todos os ratos como come, de fato. Essa aqui se alimenta certo também. Olha que bicho pesado, olha o tamanho que está esse bicho aqui. Bicho grande, cara. Uma jaraca de porte já grande para uma matinha meia boca, que nem a gente tem aqui, fragmento mesmo. Ou seja, os animais acabam se adaptando. A maioria das pessoas, eu entendo o que faria com um animal desse aqui. Iria matar. E eu compreendo que as pessoas tenham medo. Muitas vezes as pessoas têm crianças. Teria uma outra ferramenta, que seria, eventualmente, levar até o Instituto Butantan, mas, no meu caso, o que eu vou fazer é devolver ela para onde ela veio, cara. Mesmo com o risco de a gente, infelizmente, ter um outro encontro desses. Eu vou melhorar a minha segurança aqui da minha cerca, como é um bicho rasteiro, diminuindo o espaço para que ela possa atravessar, mas, com isso, a gente acaba impedindo outros animais que são legais de virem aqui. Por exemplo, como o teiu. Eu já vi teiu aqui dentro de casa. E aí, se eu bloqueio ela, bloqueio os teius. E a gente está aqui, no meio da natureza, para poder, justamente, apreciar e interagir com os animais que aqui vivem. Aqui vem muito bicho surreal, cara. Para o lugar que nós estamos, aqui tem corborão, que é o biguá. A gente tem pecapal de cabeça amarela, pecapal de cabeça vermelha. A gente tem a corja buraqueira. A gente tem corjinha do mato. A gente tem aqui coral falsa, caranguejeiras. Tem saruê. Tem os cachimelês, que são os esquilinhos. Sagui. Tucano. Tucano, toco. Tucano, bico verde. Ou seja, é para isso que eu moro. Tão perto de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, com uma fauna que aprendeu a conviver com o ser humano. O problema é nós, seres humanos, aprendermos a conviver com esses seres. Você vê a importância de reconhecer esses animais peçonhentos, venenosos, serpentes, anfíbios, peixes, aracnídeos, insetos. A gente vai dar um curso único, que vai ser aqui em casa, junto com o Giuseppe Porto, que é do Instituto Butantan, um curso voltado especialmente às serpentes. Nós vamos ter serpentes, nós vamos ter cascavéis, nós vamos ter jararaca, nós vamos ter coral verdadeira, coral falsa, nós vamos ter outros animais que são áglifos, ou seja, serpentes que não representam perigo. Mas é um curso prático, teórico, como você nunca viu, com um cara que é sensacional, que é o Giuseppe Porto, e comigo, um dia inteiro. Na descrição desse vídeo, você vai ter o link que leva diretamente você a esse curso, com vagas limitadas, porque nós queremos ter um ambiente tranquilo, que você possa, todo mundo possa ter oportunidade de compreender da melhor forma possível não só quem são esses animais, suas lendas, sua taxonomia, sua morfologia, fisiologia, mas também a questão do manejo. Como é que um cara que nem eu consegue fazer um trabalho como esse, junto com esses animais? com segurança, com segurança. Há mais de 20 anos, 25 anos quase, trabalhando com esses bichos dessa forma tranquila e serena. Como é que faz? Eu vou te ensinar. Ela vai de volta para o mato e nós vamos visitar a Dara. Tadinha. E aí, Dara? Não foi o que fizeram com você? Cadê, Pituca? Cadê, Pituca? O que foi? Vem, Gandona. Vem. Cara, se fosse uma pessoa, tinha morrido. Não tinha, não? Provavelmente, é um cachorro menor. O caicão aguenta, né, esses cachorros? E o grande problema, assim, normalmente, quando o ser humano é atacado por cobra, tem mais do que eu, sabe, canela, pé, é mais tranquilo. O cachorro, não. Ele vai... No rosto. No cara, no rosto. Então, para dar edema de glote, esse tipo de coisa, é bem mais complicado. É o segundo cachorro que a gente tem. O Zeus foi a mesma coisa. O Zeus a gente chegou a trazer aqui, não? Não, não chegou a vir. Ela é muito baveza. Ela é muito baveza. Muito baveza, ela. É muito baveza, ela. Tudo isso aqui, ó, está inchado, na minha opinião. Isso aqui está inchado. Ele falou que pegou no rosto, e dá para ver, porque esse focinho dela é mais fino, e aqui no pescoço, segundo ele. Aqui, toda a semana parece picada de cobra, e os bichos ficam mal. O cara todo inchado, de idade respirada, eles têm que sondar. Dá trabalho. Porque aquele negócio que acontece, o cachorro, ele vai com a cabeça para cheirar, para ver o que é que é, ele vai lá cheirar, vai brincar, e a cobra pega. No caso, ela não foi brincar, não. Ela foi, deve ter ido para cima. Para morder mesmo, né? E ela fica com mais um, né? Ela e mais um. Ela e mais um. O outro, não... O outro fila macho que a gente teve, já morreu disso. Sabia? Foi picado e morreu. O Zeus foi picado no rosto, duas vezes, e sobreveu. O pior risco é a parte de pescoço. Mordei perto de pescoço, que aí já incha, e aí já asfixia. Fecha, né? A traqueia, né? A glote. A glote. Da edema de glote, acaba morrendo. É que ela é grande, forte, né? As viditas de hospital. Quem conhece, todo mundo sabe que ela foi picada. E a Dara é conhecida da Renata. Pode entrar, Renata. A cara dela como tafosinho. Que dia, mãe. É, meu amor. Então, isso é muito comum. Muito. Tá. Parece que você é região porque a gente mora perto em Bu, tapisirica, cotia, tem muita cobra, né? Você recomenda o Karatê em casa ou ele é melhor se ele tá perto de um lugar... Se for rural. Se for rural, tem que ter. Se for rural, é bom o Karatê. Quando mora em sítio, alguma coisa assim, e ele tiver um mínimo de, sei lá, conciliar, de um técnico veterinário, alguma coisa pra ele saber pegar uma veia, canular uma veia. Porque tem que ir na veia. Não é pra... Pode necrosar, aliás, se pegar fora da veia. Tá. Como um antifítico é feito de veneno, tem o risco de pegar. Então, tem que ser lento na veia. Então, assim, se o cara tem um pouquinho de condições de pegar uma veia do animal e tal, dá pra fazer. Se não, o veterinário é o mais rápido possível. Eu queria que eu falei pra você, no caso do cachorro, o soro é polivalente. Então, não tem tanta necessidade também da pessoa arriscar querer pegar a cobra pra levar no médico. Não precisa. Deixa a cobra seguir o caminho dela, deixa a cobra ir embora. Agora, no ser humano, sempre é bom saber qual... tirar uma foto, pelo menos, qual é a cobra pra fazer o soro correto, né? Então, o polivalente é um soro que pega os quatro tipos de cobras peçonhentas que o nosso biólogo vai estar falando, que é aquele nome que só o biólogo decora. Botrópico, elapídico e crotálico. Eu não sei se tem laquético, acho que tem laquético também. São os quatro grupos de serpentes peçonhentas que nós temos. Pra ser humano, tem que ser o soro específico. O certo é identificar qual é. Existe um genérico também, mas pra ter um efeito mais objetivo, é bom saber que serpente foi a que atingiu a pessoa. No caso do cachorro, dos animais, você tem um genérico e esse genérico serve pra todas as espécies de animais? Cara, normalmente é pra todos de animal. Tanto o grande porte, boi, cavalo, usa esse também. E cachorro grande, gato pegou, morre. Gato é difícil. Gato morre, cachorro pequeno morre. Não dá nem tempo. Mas pra pegar um gato também, pra jararca, pegar um gato tem que ser rápido. Porque o gato é ligeiro, né? Não, é difícil. Mas se pega, é uma só também. Agora, cachorro grande ainda aguenta um pouco mais, né? Mas cachorro de 10, 15 quilos assim, já é mais difícil de salvar, viu? Agora, ela tá aqui chegou o quê? Domingo, certo? Chegou domingo, a gente como pode dar problema renal, um monte de coisa, a gente põe no soro pro rim trabalhar, funcionar direitinho. E quanto tempo normalmente fica? Eu, de 24 a 48 horas. Ela, por exemplo, ela tecnicamente poderia botar comigo hoje? Já estaria de alta hoje, né? Aí esse aqui que a gente passou pro Zeus também, vou falar pra você tá dando pra ela também. Que é aquele pra dar uma acalmada, pro estresse. Não, eu vou dizer uma coisa, é aquele mesmo? É o mesmo. Quem tá estresse sou eu, é isso? Perfeito. São três borrifadas, três vezes por dia. É isso? Deixa eu ver, deixa eu ver, tá aqui. Agora, abre a boquinha, mais um. Na bochechinha. Mais bochequinha. Aí. Gostoso. Olha como você tá calminha agora. Tô sentindo calminha. Claro, não vai acontecer desse jeito, porque é homeopático, isso é... São pequenas doses, uso recorrente. É isso que tem que fazer. É dando sempre, todo dia, que é prolongado, né? Usou prolongado. Bora pra casa? Obrigado. Se teu namorado tá com saudade de você. É. O sabujinho, tá com saudade de você. Ela falou, quatro e oito horas. E ele nada, né? Só ela. Ela que foi fuxiclé. Ele não pegou. Meu, sem palavras, tá? Muito obrigado. Não esqueçam aí de dar o like, tá? Na descrição do vídeo também tem o canal do nosso amigo aqui, Alex Veterinário. Você quer ver cirurgia, nego abrindo, pano, costurando, não sei o que, coisa mais hardcore, é lá que você vai encontrar. Para ver a cirurgia dos eus. Aliás, a cirurgia dos eus tá lá. A cirurgia dos eus tá lá. Completinha, sem cortes. Então é muito instrutivo, né? Especialmente se você for veterinário. E é isso, cara. Sem palavras, Alex. Mais uma vez, tô bem feliz. Não achei. Quando eu soube da notícia, eu achei que ia dar ruim mesmo, cara. Não, a sorte, cara, é muito grande e é onde mordeu. Beleza. E os meninos fizeram rápido, então deu pra controlar antes. Então desconecta ela todinha que ela vai embora pra casa. É isso aí. Falou? Também na descrição do vídeo também tem, já que estão falando de serpentes, né? Tem um curso de animais peçonhentos e venenosos que você precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer. Até pra você, por exemplo, numa casa de... Olha só. Num caso de saber qual animal, o que eu poderia ter feito, como evitar e se acontecer um acidente, o que fazer. Certo? É o melhor curso da internet online. São 32 aulas que a gente desenvolveu. Demorou um ano pra desenvolver esse material e ficou top. o melhor curso da internet sobre isso. Valeu. Obrigado.